Olha, a Polícia Rodoviária Federal vai iniciar nesta quinta-feira a operação Tiradentes nas rodovias federais do Mato Grosso do Sul e vai seguir até domingo. No Mato Grosso do Sul, 580 profissionais estarão aí distribuídos em 9 delegacias e 23 unidades operacionais da PRF e irão então reforçar a fiscalização nos mais de 4 mil quilômetros de rodovias federais dividido nas 11 rodovias federais que atravessam o estado. Principalmente naqueles locais, nos horários também, onde os índices de criminalidade e acidentes têm mais incidência. A Polícia Rodoviária Federal, inclusive, na semana passada, divulgou o balanço da Operação Páscoa. Inclusive, nós trouxemos aqui no Pulseira. De acordo com o levantamento, o número de acidentes graves caiu. As mortes também reduziram. E eu chamo a atenção para você que vai pegar as estradas nesse feriado. Feriado prolongado, muitas pessoas aí vão pegar a estrada, vão para outros estados, tem que tomar cuidado. Na estrada, nas rodovias principalmente, dentro e fora das cidades, você tem que cuidar de você e cuidar dos outros também. Porque tem muitos engraçadinhos que, às vezes, bebem umas e outras e enxaca o coco. Vamos lá, vamos enxachar o coco. Enxaca o coco lá e quer sair de carro. E aí acaba ocasionando acidentes ou acaba se envolvendo em acidentes. Muitas vezes, as pessoas que não tinham nada a ver com a paçoca, acabam pagando por isso. Então, eu chamo a atenção de você, motorista. Prudência nas estradas. Outro problema que nós temos também, isso agora falando dentro de Três Lagoas, utilizar o cinto de segurança. Ah, mas eu vou só até ali. Não, eu vou só até ali. Aí você vai só até ali, não utiliza o cinto de segurança, não respeita o limite de velocidade, e aí acaba se envolvendo em acidente, muitas das vezes acaba até perdendo a vida por causa disso. E aí, como é que fica? Então, vamos ter prudência, vamos respeitar as leis, respeitar o limite de velocidade dentro e fora das cidades. Isso é muito importante.